A CIDADE NO BRASIL 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 José M. Mendes da Silva, logrador público ainda cede a nome oficial oficial, que fica localizado no bairro de comercial 9, via local 19. Projeto de lei número 40, de autoria do vereador Hermes Camioneiro, que denomina de rua Edvaldo Fernandes, renovado ao logrador público ainda cede a nome oficial oficial, que fica no conjunto Maris, via local 20, localizado no comercial norte. Projeto de lei número 41, de 2022, de autoria do vereador Hermes Camioneiro, que denomina de rua Inácio Luiz de Santana, o logrador público ainda cede a nome oficial, que fica localizado no conjunto Maris, via local 10, localizado no bairro de comercial norte. Ordem do dia. Projetos de emenda à lei orgânica. Parecer número 12, de 2022, ao projeto de emenda à lei orgânica, número 01, de 2022, de autoria do vereador Roberto da Silva e outros parlamentares, que dá nova redação ao artigo 4º do artigo, inciso 4º do artigo 25 da lei orgânica do município e adota outras providências correlatas. Peço a Juninho que suspenda a sessão aí por cinco minutos. A Juntos de emenda à lei. A Juntos de emenda à lei orgânica do vereador. Juntos de emenda à lei orgânica do artigo 23 da lei orgânica do artigo 25 da lei orgânica do artigo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Peço à secretária Dani Dantas para ler o parecer número 12, barra 2022 Parecer número 12, barra 2022 ao projeto de emenda à lei orgânica 01, barra 2022 Autor vereador Roberto da Silva e outros parlamentares, relator vereadora França Da nova redação ao parágrafo 4º do artigo 25 da lei orgânica do município e adotou outras providências correlatadas Parecer relatório A comissão de constituição, justiça e redação recebe para análise e parecer o projeto de emenda à lei orgânica 01, barra 2022 da lavra do ilustre vereador Roberto da Silva e outros parlamentares, que dá nova redação ao parágrafo 4º do artigo 25 da lei orgânica do município e adota outras providências correlatadas O projeto constou no expediente, foi distribuído em avulso aos vereadores para conhecimento e oferecimento de emendas Vindo a esta comissão por despacho do presidente desta casa para exame e parecer Voto relator A proposta legislativa em análise e afronta princípios constitucionais da administração pública Preceituados no artigo 37, caput da Constituição Federal E de observância obrigatória pelos entes federados em todas as esferas de poder Se não vejamos Artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do distrito federal e dos municípios Obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência Logo da leitura do dispositivo supramencionado Depreende-se que a matéria em apreço desrespeita frontalmente o princípio da publicidade Porque o Poder Legislativo de Bahia tem o dever de conferir transparência nos seus atos Visto que se trata de um princípio constitucional da administração pública Em caso, o projeto de emenda à Lei Orgânica 01-2022 Pretende trazer de volta à Câmara Municipal de Bahia O voto secreto tão somente para a escolha da mesa diretora do segundo bienio O que representa um retrocesso legislativo e uma ofensa à transparência pública Pois esta Casa de Leis já havia abolido o voto secreto para a eleição da mesa diretora há anos Além disso, a proposta fere o princípio de legalidade também positiva no artigo 37 Capute da Constituição Federal Tendo em visto que mantém o voto secreto da eleição da mesa diretora para o primeiro bienio E impõe o voto aberto à eleição da mesa diretora do segundo bienio Em absoluta dissonância com o regimento interno da Casa Igualmente, elastece o prazo de registro das chapas para a eleição do segundo bienio Para 120 horas de antecedência E mantém o prazo de 48 de antecedência para registro das chapas para a eleição do primeiro bienio Logo, ao ser contraria aos dispostos constantes no regime interno Fere o regramento mais importante desta Casa Legislativa Indubitavelmente, a proposta de emenda à Lei Orgânica 01, barra 2022 É inconstitucional, injurídica, ilegal e antirregimental Conforme os argumentos fáticos e jurídicos assim malucidados Portanto, na forma do artigo 41LB da resolução nº 03, barra 2012 Opino pela inadmissibilidade da matéria Sala das comissões em 2 de maio de 2022 Parecer da comissão, a comissão de constituição, justiça e redação Reunida em sua plenitude para análise e a presente matéria Opinou por maioria dos votos pela inadmissibilidade do projeto de emenda à Lei Orgânica 01, barra 2022 Em conformidade com o voto exarado pela relatora em substituição, vereadora França Por sua vez, o presidente em substituição, vereador Roberto da Silva Proferiu voto em separado pela admissibilidade Sala das comissões em 12 de maio de 2022 Parecer lido, senhor presidente Parecer nº 12, barra 2022 É o projeto de emenda à Lei Orgânica nº 1, barra 2022 Em discussão Em Vereador Betinho da RS, discute Bom dia, senhor presidente Maurício Batista Primeiro secretário, Dani Dantas Segundo secretário, Sandoval Veríssimo Nobre espada que se encontra no plenário Seja bem-vindo à rua mais uma vez Satisfação Povo da galeria Internauta Que nos assiste através da TV Câmara Senhor presidente Gostaria de, primeiro que tudo, fazer uma ressalva Que esta mudança na Lei Orgânica Não é simplesmente do vereador Betinho Ela foi assinada Por mais sete parlamentares É bom que se diga Para que fique registrado nos andais da casa Esta mudança na Lei Orgânica Ela foi, primeiro que tudo Pedida pelo vereador Jefferson Oliveira E subscrita por ele Terceiro e segundo Ela foi assinada por mais sete vereadores O qual eu me incluo E acho sim Que dois dias de prazo para A resistência de chapa Eu acho pouquíssimo Acho que cinco dias daria mais transparência Em terceiro lugar, senhor presidente Pedir para fazer um voto separado Para que A população entenda O que foi pedido nesta Nesta mudança E que não tem nada a ver Com esse relatório que aí se encontra Nada a ver Nada É um relatório pequeno Que não resguarda O que A nossa lei orgânica e o nosso regimento interno Dita Primeiro que Não é inconstitucional A questão do voto secreto Esta é a primeira frase E está aí No regimento interno da nossa casa Quem quiser Eu leio para vossas excelências Escutarem Mas não era o caso A questão do voto secreto Não era o caso É tanto Que nós já fizemos Uma eleição com voto aberto Então não era o caso O caso simplesmente E tão só E está constitucional Era a mudança na lei orgânica De O prazo de dois dias Para cinco dias E por último, senhor presidente Vou pedir a vossa excelência Permissão para ler o meu voto separado E colocar em votação Porque esta aqui é uma casa de leis de debate Esta Esta Os nobres pares Que fazem parte Da comissão de Constituição e Justiça Eles tem que entender Para que serve A comissão de Constituição e Justiça Eles tem que saber Para que serve A comissão de Constituição e Justiça Como Alguns Pares Aqui nesta casa O que sua assinatura Ela tão somente é válido Numa Praia Assinada na areia E quando a maré enche Ela apaga Eu fiz questão de fazer o relatório sozinho Vou ler, senhor presidente Voto separado do vereador Roberto da Silva O vereador Roberto da Silva Presidente em substituto Em substituição da comissão De Constituição e Justiça e Redação Que abaixo Sobrescreve Com fruco no artigo 54 Parágrafo 2º Da resolução 03 Barra 2012 Regimento Interno Apresento o voto em separado Ao projeto de emenda à lei orgânica Número 01 Barra 2022 De sua autoria E de outros E de outros parlamentares Da nova redação Ao parágrafo Quarto do artigo 25 Da lei orgânica do município E adota outras providências Correlatas Para tanto Passa a expor A fundamentação Respectiva do voto A apresentação Da presente emenda Visa Adaptar o texto Do parágrafo 4º Do artigo 25 Possibilitando Que a eleição Da mesa diretora Para o segundo bienio Realizada Concomitantemente Com a eleição Da mesa diretora Para o primeiro bienio Tenha Um prazo maior Para protocolar A inscrição de chapa Tenha Um prazo maior Para protocolar A inscrição de chapa Portanto Este projeto de emenda Visa autorizar A lei orgânica Com a finalidade De aperfeiçoar E adequar A legislação municipal A nova modalidade Que está surgindo Entre Entre as casas Legislativas Em termos Das eleições Para a mesa diretora Ademais Frisa-se que O presidente Em substituição Vereador Betinho Da RS Esclarece que Houve um erro De sua parte Na digitação Da matéria Está aqui escrito Num voto separado Emenda Então somente Da questão Da data Uma vez Que altera O prazo De 24 horas Da apresentação Da chapa Eu acho que Teve um erro Aqui Isso aí não É de 48 horas O prazo Para 120 horas Objetivando O maior Elasticidade Ao prazo De protocolo Na secretaria Legislativa Medida Que dará Inclusive Uma maior Transparência Ao processo De eleição Da mesa diretora Afirma ainda Ser contra O voto secreto E que o texto Original Apresenta Apresenta Esse erro De digitação Trazendo A responsabilidade Para a sua pessoa Mas que isso Poderá ser Corrigido Na comissão especial Nesse modo Sabe-se que Em acordo Com o artigo 41 Parágrafo 1º Da linha A Da resolução Número 03 Barra 2012 Regimento interno Cabe a comissão De constituição E justiça E redação Analisar Os aspectos Isso é para que serve A comissão Permanente De constituição E justiça E redação Senhores pares Aos aspectos De constitucionalidade Legalidade Juricidade Regimentalidade E de boas Técnicas Legislativas De projetos Ou emenda Sujeito A apreciação Da câmara municipal Para o efeito Da admissibilidade Da intramitação Senhor presidente Então somente A comissão De constituição E justiça Serve para Para isso aí Né Ou seja Nós Estamos sendo Nós Os pares Estamos Sendo induzidos A um erro Constitucional Que esse parecer Traz aí Que aqui não tem Nada de inconstitucional Na mudança Da emenda Tão somente Por piquinês De alguns pares Que traz Na sua essência O dom da maldade Então Quero que Deixar bem claro Quero que Vossa excelência Coloque Por mais que Seja derrotado E aí eu não tenho Problema nenhum De ser derrotado Com minha verdade Senhor presidente Para que O plenário Submeta ao plenário Que é o poder Soberano da casa A questão Da legalidade Dos atos Que está sendo Praticado E não tem Problema Senhor presidente Serei Vou ser derrotado Aqui nesta casa Mas irei As instâncias Maiores Irei ao Ministério Público E irei Ao Judiciário Para mostrar Que a mudança Da emenda Não tem nada De inconstitucional Senhor presidente Portanto Exaram O voto De Pela constitucionalidade Jurisdicidade Legalidade Regimentalidade E boas técnicas Legislativas Projeto de emenda Lei orgânica 021 Perdão 01 Barra 2022 E voto Pela admissibilidade Senhor presidente Parecer Número 12 Barra 2022 Ao projeto De emenda Lei orgânica Número 1 Barra 2022 Em discussão Vereadora França Discute Destacar a presença Dos gêmeos Sejam bem vindos A irmã de Ró Também Apoiar A vereadora Ró De Dedeta Bom dia Bom dia Senhor presidente Nobres pares Público da galeria Em nome Dos presentes Neste momento Em especial A toda A sua equipe Da vereadora Ró É uma honra Tê-la conosco E a todos Que estão presentes Nesta casa Seu presidente Eu vim aqui Falar na questão Desse Parecer A emenda Lei orgânica 01 Barra 2022 Que a comissão De constituição Injustiça E redação Reunida Com sua plenitude Para apresentar A análise Da presente matéria Ela opinou Pela maioria Dos votos Pela inadmissibilidade Do projeto De emenda A lei orgânica 01 Barra 2022 Onde esta comissão Ela tem Ela foi reunida Ela foi Distribuída E foi discutida Onde a maioria Foi votada Pela inadmissibilidade Inadmissibilidade Na comissão Para colocar aí voto Onde O vereador Aqui que me antecedeu Teve seu voto contrário Isso aí é Respeitoso Para qualquer um Mas Deixando claro O que vem Pela legalidade É o voto Da comissão Que foi a A maioria Logo Da leitura Do dispositivo Supremacionado Depende-se Que a matéria Em apreço Desrespeita Frontalmente O princípio Da publicidade Porque o poder Legislativo De Bahia Tem o dever De conferir Transfarência Nos seus atos Visto que se trata De um princípio Constitucional Na administração Pública O projeto A emenda A lei orgânica A lei orgânica 01-2022 Pretende Trazer de volta A Câmara Municipal De Bahia O voto secreto Tão somente Para escolha Da mesa Diretora Do segundo Bienio O que representa Um retrocesso Legislativo E uma ofensa A transparência Pública Por esta casa De leis Que já havia Abolido O voto secreto Para eleição Da mesa Diretora Há anos Além disso A proposta Fere-se O princípio Da legalidade Também Positivando No artigo 37 Do capítulo Da Constituição Federal Tendo em vista Que mantém O voto secreto Da eleição Da mesa Diretora Para o primeiro Bienio E impõe O voto aberto Da eleição Da mesa Diretora Do segundo Bienio Em absoluta Dissonância Com o regimento Interno Desta casa Muito obrigado Seu presidente Aparecer Número 12 Barra 2022 Ao projeto De emenda A lei orgânica Número 1 Barra 2022 Em discussão Em votação Quem for a favor Permaneça Sentado Quem for contra Fique de pé Presidente Só para efeito De esclarecimento Qual o parecer Que está sendo votado Número 12 Barra 2022 Certo Da comissão De coerção Não é o voto Separado Não Não Certo Parecer Número 12 Barra 2022 Em discussão Em votação Quem for a favor Permaneça Sentado Quem for contra Fique de pé Parecer Número 12 Barra 2022 Aprovado Com voto contrário Do vereador Betinho Da RS Voto separado Senhor presidente Só fazer um questionamento Tendo em vista Que o parecer Da comissão Ele já tem O voto contrário Do vereador Betinho Então não cabe Não existe Previsão No regimento Colocar votos Contrários De parecer Em votação Em plenário Só se o parecer Fosse o contrário Mas no caso Já foi derrubado Já O parecer Já passou Suspeita a sessão O parecer Está voltando Para o parecer Não existe Dois Agora Dois ... dos trabalhos e realmente o vereador Netinho está com a razão e a gente não vota o voto do vereador Betinho, que ele já justificou na tribuna. Peço ao vereador Sandoval para dar continuidade aos trabalhos. Projeto de lei do Executivo. Parecer número 13, 2022, ao projeto de lei número 05, 2019, de Autoria do Poder Executivo. Peço ao vereador Dani Dantas para ler o parecer número 13, 2022, ao projeto de lei número 5, 2019, de Autoria do Poder Executivo. Parecer número 13, 2022, ao projeto de lei número 5, 2019, Autoria do Poder Executivo, relator vereador Betinho da RS, que institui a Câmara de Conciliação de Precatórios e dispõe sobre a celebração de acordos e transações em ações judiciais consolidadas no regime de precatórios do município de Bahia, de sua administração direta e indireta e das outras providências. Parecer da comissão. A comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunida em sua plenitude para analisar a presente matéria, opinou de forma unânime pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 05, 2019, em conformidade com o voto exarado pelo relator. Sala das comissões, em 24 de maio de 2022. Parecer eleito, senhor presidente. Parecer número 13, barra 2022, ao projeto de lei número 05, barra 2019, Autoria do Poder Executivo, em discussão. Em votação, quem for a favor, permaneça sentado, quem for contra, fique de pé. Parecer número 13, barra 2019, Parecer número 13, barra 2022, ao projeto de lei número 05, barra 2019, de Autoria do Poder Executivo, aprovado. Projeto de lei número 05, 2019, do Poder Executivo, que institui a Câmara de conciliação de precatórios e dispõe sobre a celebração de acordos e transações em ações judiciais consolidadas no regime de precatório do município de Bahia, de sua administração, direta ou indireta, e da outras providências. Projeto de lei nítido. Projeto de lei número 05, barra 2019, do Poder Executivo, em discussão. Em votação, quem for a favor, permaneça sentado, quem for contra, fique de pé. Projeto de lei número 05, barra 2019, aprovado. Por unanimidade. Requerimentos. Requerimento do vereador Abel Micena, no requerimento número 317, 2022, requer que seja encaminhado à Secretaria de Instituto do Município a necessidade de pavimentação asfáltica da rua Manguinhos, no bairro de Manguinhos. Requerimento número 318, 2022, requer que seja realizada a revitalização e reforma da Praça do Certo, do Coreto, da Imaculada, a qual, devido ao uso e ações de natureza, sofreu desgaste na sua estrutura, equipamentos e brinquedos, havendo necessidade de repalhos. Requerimento do líder, senhor presidente. Requerimento de vereador Abel Micena, em discussão. Vereador Abel Micena, discute. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, estou na mesa. Senhor presidente, eu venho reforçar aqui o pedido dos moradores do bairro do Manguinhos, assim como também de alguns nobres que ali já foram visitar aquele bairro e sabem das dificuldades que ali tem, a exemplo da vereadora Dani, que pediu também alguns melhoramentos para ali e nós estamos aqui solicitando para que seja feito o asfaltamento dali. Ali é uma via de escape de válvula da BR e se isso for acontecer, o que eu não duvido que isso aconteça, vai trazer uma melhoria grande para ali. Como também venho aqui reforçar também o pedido do secretário Nildo Inácio, que também quando estava nesta casa pediu que foi a reforma da praça do Coreto. Eu venho aqui fazer este pedido de prontidão, ouvindo também moradores dali, a gente sabe que aquela praça tem uma referência grande para aquele bairro e para toda a cidade de Bahia e nós precisamos que seja feita ali uma reforma daqueles brinquedos para que as mães de famílias possam levar os seus filhos e as pessoas possam ali participar um pouco mais de uma praça mais... Aliás, uma praça que venha trazer um conforto melhor para aquelas pessoas daquele bairro. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento de o vereador Abel Michelin, discussão, vereadora França, discute. Senhor presidente, eu venho aqui parabenizar o vereador Abel Micena na importância de seus requerimentos e ver e enfatizar principalmente nessa pavimentação asfática do Manguinho, que é um bairro, dentre outros, da nossa cidade, que sofre há décadas com seus calçamentos, já numa situação crípica, já necessitando-se de reparos e o término, que muitos começaram e não terminaram. E hoje estamos vendo aí um grande mutirão pela infraestrutura do nosso município, se dando os calçamentos, se fazendo a operação tapa-buraco dentro da parte asfáltica. Esse bairro, essa rua do Manguinho, ele realmente é de grande importância dentre outros que temos na nossa cidade, mas ele tem uma via de escape, como bem falou o vereador, ali na saída para a BR, na entrada. Então, isso, com aquele bairro, ele com a sensibilidade melhor em termos de mobilidade, ajudaria muito aos motoristas de nossa cidade. Quando se tem até problemas aqui no viaduto, na BR, essa via de escape, ela é de grande importância. Então, parabenizo. Parabenizo. Essa solicitação foi feita nos mandatos anteriores para outros vereadores, inclusive já pedi. E hoje eu estou vendo com muita honra sendo atendido várias solicitações, em especial, nesse sentido de infraestrutura do nosso município. E, por isso, eu peço para me subscrever, porque isso é uma solicitação de muitos desta casa que passou, como o nosso presidente já frisou várias vezes. Hoje a gente tem a felicidade de estar sendo atendido. Então, parabéns e peço para me subscrever. Requerimento do vereador Abel Micena. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento do vereador Abel Micena. Aprovado. Requerimento da vereadora Dani Dantas. Requerimento nº 322-2022, requer que seja consignado em ato dos trabalhos, voto de aplauso ao padre Adriano Batista Barbosa, da paróquia do bairro da Imaculada. Requerimento 287-2022, requer que seja consignado em ato dos trabalhos, voto de pesar à família do jovem Milton Ricardo Soares Justino. Esse daí eu peço para tirar de pauta porque já foi apresentado, só foi um erro de inclusão aí, viu? Requerimento nº 323-2022, requer que seja encaminhado o expediente à CBTI, ou Companhia Brasileira de Trânsito Urbano, o serviço de limpeza e captação em torno da via férrea. Requerimento nº 324-2022, requer que seja encaminhado o expediente à Secretaria de Estrutura, solicitando o serviço de limpeza, capinação e terraplanagem do final da rua 13 de maio, no barro do SESI. Requerimento nº 325-2022, requer que seja encaminhado o expediente à Secretaria de Estrutura, solicitando o serviço de reforço na fixação do poste que fica localizado na rua Almirante Tamandaré, na lateral do campo Lourival Caetano, no bairro da Imaculada. Requerimento da vereadora Dani Dantas Lid, Sr. Presidente. Requerimentos da vereadora Dani Dantas. Em discussão, vereador Nildo da Casa Branca, discute. Bom dia, Sr. Presidente, nobres pares, quero aqui parabenizar a vereadora Dani Dantas pela iniciativa. Padre, Padre, eles estão respeitados na Imaculada, no Manguinhos. Ser responsável por aquela paróquia e dar conta do campo da sambra Imaculada, Manguinhos, não é fácil. Ele se dedica domingo a domingo, o amigo Lenildo, não só do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista social. Tanto é que já deixou bem claro, independente de quem seja a pessoa que vá para a Imaculada ou para essas áreas pelas quais ele é responsável para poder levar o bem-estar para os cidadãos, ele está lá com a igreja e estará de portas abertas. Então, infelizmente, algumas pessoas às vezes o criticam, mas ao invés de criticá-lo, deveriam se aproximar mais dele e procurar fazer parte do ciclo ali, independente de religião, Cleis. Eu acho que a gente tem que se aproximar para levar o bem-estar para os moradores daquela localidade, tendo em vista que são moradores que necessitam muito, tem o pessoal da ladeira de Seubir, ao qual sei que tem um requerimento aí do vereador Valdão Nordeste, o pessoal da área do Manguinho necessita muito e o padre vem lutando há vários anos para poder melhorar o bem-estar daquelas famílias. Então, melhor que criticá-lo, dar as mãos e procurar juntos, procurar levar melhoria para aquela localidade. Então, por isso que eu parabenizo a senhora vereadora, parabenizo aqui o padre e com muita satisfação vou estar aqui no dia para poder entregá-lo um voto de aplauso. Sem mais para o momento, eu agradeço. Requerimento da vereadora Dani Dantas. Em discussão, vereadora Dani Dantas, discuto. Bom dia a todos. Vereador Nildo já que falou realmente qual é o espírito do padre Adriano, justamente esse, de fazer o bem sem olhar quem, não levanta a bandeira partidária, quem estiver disposto ir lá, ir junto, contribuir realmente para melhorar o bem-estar da comunidade, ele está de braços abertos. Isso é um ponto que eu admiro demais nele, não faz exceções de pessoas, nem de religião, está ali para realmente fazer a diferença. Em relação aos outros pedidos que eu fiz, eu tinha feito informalmente a Secretaria de Infraestrutura, como normalmente eu faço, eu recebo muitos pedidos para capinação, limpeza urbana no geral, reparo de calçamento, enfim, a gente sabe que 90% dos pedidos são para a área de infraestrutura, as outras é saúde, enfim, mas assim, a Secretaria de Infraestrutura, ela realmente tem uma demanda imensa, porque não para de chegar, principalmente nesse período de chuva. Então, a questão do poste na lateral ali do campo Lorival Caetano, eu pedi, eu acho que mais ou menos dia 25 de abril para eles fazerem esse reparo, porque o poste está pendendo, ele está caindo e com essas chuvas a tendência é piorar e de repente pode até causar um acidente ali se o poste vinha a cair de vez, que ele está cada dia mais inclinando e ali é uma via que é muito movimentada, que passa muito pedestre, muito carro, enfim, só para reiterar, para formalizar o meu pedido e a questão da limpeza do entorno da via férrea também é muito necessário porque está um acúmulo muito grande de mato e isso acumula lixo, a gente sabe que agora o problema que a gente vai enfrentar é a dengue, tem muito foco de dengue, está aparecendo muito foco de dengue e assim, quem sofre é a população que mora ali próximo à linha, né? E a questão da 13 de maio também, que eu pedi a limpeza, capinação também, dia 25 de abril, não estava no período de chuva e era o período certo para fazer a limpeza, mas infelizmente não foi feito por conta das outras demandas, né? Que tinha demanda bem mais urgente, mas assim, fico, todos os dias eu reforço o pedido porque é uma reivindicação ali do pessoal que mora ali na 13, no final da 13 de maio já perto da linha, porque ali realmente é muito precário o acesso, então tem uma área lá que é onde eles transitam com mais facilidade, só que em período de chuva também, fica cheio de buraco, muita lama, então assim, é um serviço que precisa ser feito e a questão, a questão também da CBTU, que assim, eu estou encaminhando porque realmente é de responsabilidade e a limpeza em torno da via férrea, espero que eles atendam, já estão fazendo uma campanha bem maciça em relação à limpeza nessas áreas por conta justamente da dengue, do mosquito de regipte e eu peço que eles olhem realmente com carinho e venham fazer essa limpeza o mais rápido possível aqui, nessa área que eu tenho pedido, já há mais de um mês, sem mais para o momento. Requerimento de a vereadora Dani Dantas em discussão, vereadora França, discuto. Seu presidente, eu quero aqui parabenizar a vereadora Dani Dantas pelos seus requerimentos, em especial, todos de grande relevância, mas em especial esse voto de aplauso consignado ao padre Adriano. da paróquia do bairro da Imaculada. Tenho um vasto conhecimento do seu respeito pelaquela comunidade, não só lá, a Imaculada, mas ele se estende aos demais, mas é onde ele atua. E o carinho imenso que aquela população tem por ele. é mais do que justo, ele é uma pessoa altamente como cristão, como uma pessoa que é, tem a empatia pelo povo, pelo próximo, ele se dedica com tanto carinho àquela comunidade e àqueles fiéis a qual acompanha. também parabenizar pelos assuntos tocantes, onde hoje o que mais vem sendo solicitado é serviço de capinação, terraplenagem, nosso, principalmente pelo momento que estão passando, período chuvoso, e esse aumento da dengue, chikungunya, está devasto em nossa cidade, não só em nossa cidade, em todo local, mas vem aumentando, em especial por falta de limpeza mesmo. Eu sei que o poder público, ele vem fazendo a sua parte, eu tenho ciência disso, mas precisamos também de conscientizar cada um, a população, para que ela faça a sua parte. A gente vem o tempo todo pedindo essa ajuda, porque a gente limpa o nosso quintal, limpa a nossa frente da casa, dentre outras coisas, mas tem outros que não se preocupam, se preocupam só com o seu umbigo. E sabendo que esses detritos, lixo, essas coisas jogadas nos bueiros, os matos que não se limpa, vem trazer doenças para não só para o vizinho, mas para si próprio. Então, o número de pessoas que estão infectadas é grande, vereadora, sabemos disso. Então, eu parabenizo, peço realmente que tenhamos o resultado de serviço de limpeza, inclusive, hoje, eu fiz essa solicitação na semana passada, já está também lá no meu bairro, que também já vinha pedindo há uns meses, e entendendo que tem grandes demandas se vêm respeitando, ao sair de lá, já vi as pessoas fazendo a capinagem, já é uma grande coisa. Parabéns, vereador. Requerimento de a vereadora Dani Dantas em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça sentado, quem for contra, fique de pé, requerimentos aprovados. Requerimento do vereador Luciano de Souza Cabral, requerimento 319-2022, requer que seja encaminhado ao gabinete da prefeita a solicitação através do setor competente para que seja designado um guarda municipal para ter plantão no centro administrativo. Requerimento do lito, seu presidente. Requerimento do vereador Luciano de Souza Cabral, em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça sentado, quem for contra, fique de pé. Requerimento do vereador Luciano de Souza Cabral, aprovado. Requerimento do vereador Netinho. Requerimento número 1, 7.6-2022, requer que seja direcionado o expediente ao senhor José Inácio da Cunha, que está como secretário municipal de infraestrutura para que seja adotada as providências cabíveis junto ao setor técnicos competentes com vistas ao envio de uma equipe para limpeza de via e terraplanagem, como também o calçamento da rua Rosinaldo Santana no bairro do Alto da Boa Vista. Requerimento número 1, 293-2022, requer que seja direcionado o expediente ao senhor José Inácio da Cunha, que está como secretário municipal de infraestrutura, para que sejam adotadas as providências cabíveis junto aos setores técnicos competentes convictos ao envio de uma equipe para a realização de manutenção de toda a calçada da Nova Liberdade, como também a realização de tabu-buracos em sua extensão até a ponte do Rio Sanhauá. Requerimento do vereador Netinho Líder. Requerimento do vereador Netinho em discussão, vereador propositor do requerimento, discuto. Seu presidente, nobres secretários, vereadores, vereadoras, público presente, também desejar as boas-vindas à nossa colega, amiga de Câmara e de longas jatas, vereadora Ró, seja bem-vinda novamente a esta casa, mais uma defensora da bandeira e as causas da educação, só vim reforçar o nosso trabalho aqui. Presidente, eu vim, na verdade, reiterar um pedido de V. Exª, tendo em vista que V. Exª já fez essa solicitação aqui na casa. Nós recebemos uma solicitação dos moradores da rua Rosinaldo, fazendo uma visita, tinha recebido alguns vídeos antes, e fui no local também olhar, e não se tem acesso nenhum à via, não se passa, por exemplo, nem bicicleta, o quantitativo de moradores lá também é grande, tem muitos idosos residentes naquela rua, e realmente é dificultoso o acesso para aqueles moradores. ficam no final da rua Edgar Seiga, à direita indo para a BR, e não se tem acesso nem de bicicleta para a rua. Então, os moradores estão em uma situação complicada, que a Secretaria de Infraestrutura, no mínimo, envia para lá uma máquina de terraplanagem para que possa melhorar esse acesso e posteriormente conseguir fazer a pavimentação daquela rua. Então, só venho reforçar aqui também o pedido do vereador Louquinho também, que já fez para aquela rua. Já foi atendida agora há pouco a última rua que foi calçada, que era um sonho a ser realizado o pedido do seu pai e dele, e eu acompanhei aqui em vários momentos, nos mandatos anteriores, o pedido de Vossa Excelência, e aqui venho reforçar esse pedido dos moradores de Vossa Excelência também. Muito obrigado. Requerimentos do vereador Netinho, eu, vereador, não vou tirar de pauta, vai ficar o requerimento reforçado, esse requerimento da rua Rosnaldo Santana, é a última rua do Alto da Boa Vista, faz divisa já com Santa Rita, e para se andar, eu acho que nem de cavalo o cara passa naquela rua, infelizmente, é a última rua do Alto da Boa Vista, até a pé dá trabalho para descer, então não vou retirar de pauta não, foi um requerimento meu, mas vou deixar Vossa Excelência esse requerimento para que fique reforçado, e vamos cobrar para ver se tem pelo menos uma melhora. Requerimento do vereador Netinho em discussão, em votação, quem for a favor permanece sentado, quem for contra fique de pé, requerimento do vereador Netinho aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Valdanortes, requerimento número 321 de 2022, quer que seja encaminhado um expediente à Secretaria de Infraestrutura do município, solicitando a realização de um serviço de tapa-buracos na localidade conhecida como Ladeira de Seubil, que fica na divisa dos Bairros de São e sente imaculada, devido à existência de um buraco que está dificultando o trânsito. Requerimento do vereador Valdanortes, em discussão, em votação, quem for a favor permanece sentado, quem for contra fique de pé, requerimento aprovado. Saladeira de Seubil, desde o primeiro, no meu primeiro mandato, que se fala nela. Eu mesmo me aprometi a mim mesmo umas três vezes que não passava mais por ali, que vem um carro de um lado do outro, mas não tem jeito não. está na imaculada, é bem pertinho. Convido a vereadora Gleice Rocha para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos, bom dia aos novos pares, ao presidente da mesa, Noquinha, à vereadora Dani, ao vereador Valdo Nordeste, e a todos os meus companheiros vereadores que estão aqui presentes, e todos que estão na galeria, e também todos os internautas que estão nos acompanhando. Eu quero parabenizar a nossa companheira, a vereadora Ro, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz por mais uma representatividade aqui no meio de nós, mulheres. Meu coração está muito grato por isso, viu, Ro? Pode ter certeza, seja muito bem-vinda, e só nos fortalece, não é, vereadora Dani? Só nos fortalece, e seja mais uma voz aqui entre nós, nos fortalecendo. Então, eu queria fazer um requerimento verbal, que chegou uma demanda nas minhas redes sociais, e daí a gente foi na escola Pinto de Lima, lá nos arredores da escola Pinto de Lima, está precisando fazer uma capinagem. E daí a gente vai fazer essa solicitação, e eu vim falar verbalmente aqui. Também quero falar sobre a Rua da Paz, que foi outra demanda que chegou nas nossas redes sociais, e daí a gente foi olhar e identificou, e eu acho que me encaixo na mesma fala do nosso presidente da mesa, que é o vereador Noquinha, que é uma rua que não tem como passar carros, motos, nem bicicleta. A gente também gravou um vídeo, nesses dias vai ser postado nas redes sociais, mas não perdendo tempo e aproveitando o espaço fazer esse requerimento verbal. E queria também pedir aqui e falar do voto de aplausos para a Secretaria da Mulher na pessoa de Regina. Eu acho que vai ser um voto de aplausos até coletivo para nós dar visibilidade à representação das políticas públicas para mulheres e fortalecer essa secretaria que está entre nós. Então, é isso. Obrigado pela oportunidade. Convido o vereador Luciano Cabral para fazer uso da palavra. Bom dia aos novos pares, pessoal da galeria, através de amigo Anistai, abraços demais, senhor presidente, pessoal da mesa, os internautas que nos assistem, tenham um excelente dia. na paz do senhor. Hoje eu queria alencar sobre a semana do meio ambiente da cidade de Bahia. Dizer o quanto eu tenho assistido a Secretaria de Meio Ambiente desenvolver em nossa cidade, o quanto aquela secretaria tem se empenhado a promover as melhorias do meio ambiente de Bahia, Bahia que é cercada por matas, manguezais. O meio ambiente se faz muito presente na nossa cidade, apesar da pouca extensão territorial, vereador Lenildo. E essa semana é a semana mais importante para a Secretaria, é a semana do meio ambiente a qual a Secretaria se expõe. vai às ruas apresentar os projetos educativos, inclusive, para que a gente possa educar nossos jovens dentro das regras ambientais. mas o que vejo de mais importante além de tudo isso é a dedicação quanto a secretária e o senhor adjunto fazem a frente daquela secretaria. Sempre fui muito bem recebido lá, sempre fui muito bem recebido, sempre saí com a certeza da resolução da problemática e noto que eles têm feito muito com muito pouco. Os avanços serão sentidos adiante, vereador Emerson. O que se planta hoje se colhe amanhã. Não existe plantio e colheito imediato. Então, nobres pares, eu queria apresentar um voto de aplauso aos senhores, a senhora Giovanna Andrade da Costa Queiroz, a secretária de meio ambiente do município de Bahia e ao senhor Yuri Salles Marinho, adjunto do meio ambiente. Essa dupla tem feito maravilha no meio ambiente da cidade de Bahia e vale a pena a gente, na semana do meio ambiente, fazer essa homenagem a esses dois cidadãos que têm feito um trabalho brilhante na cidade de Bahia. Vereadora Dani. Obrigada, vereador, pela parte. Quero parabenizar a sua iniciativa eu sou suspeita de Geovânia e de Yuri que eu conheço já há um tempo e Geovânia eu tive o prazer de conhecer na gestão. Uma mulher altamente esforçada, dedicada, que busca cada dia mais melhorar a situação da secretaria, enfrenta muito problema, a gente sabe que é uma secretária altamente desafiadora, mas ela tem conduzido muito bem, aquela secretaria, tem levado realmente soluções eficazes e nada mais do que merecido ela ser reconhecida por isso e Yuri também. Então, parabéns, vereador, pela iniciativa e, assim, tem todo o meu apoio porque ele realmente merece. Muito obrigado, vereadora Dani. Sabemos o quanto se esforçam para poder fazer um trabalho excelente na cidade de Bahia. Vereador Jefferson. Obrigado, vereador Luciano. Gostaria também de ressaltar os trabalhos da secretária Jovânia, do secretário de Junto e Uri, à frente da pasta do meio ambiente, falar que tem o meu respeito também, meu carinho, concordo com o voto de aplauso, é um reconhecimento muito bem feito para ela, para a secretária que trabalha tanto por essa pasta, uma pasta desafiadora do meio ambiente, uma pasta que necessita de um apoio muito grande dessa casa, tenho certeza que ela terá. E o voto de aplauso vem para reconhecer o trabalho que ela vem fazendo ao longo do seu tempo dentro, à frente da secretaria. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Jefferson. Os nomes pares sabem muito bem quanto sou criterioso na questão de apresentar voto de aplauso. Talvez eu seja o que menos apresentou voto de aplauso o ano passado e esse ano. Mas eu tive, fiz um levantamento e a gente não vê motivos para não apresentar esse voto de aplauso à senhora Giovanni e ao senhor Yuri. Dou a palavra ao meu amigo Abel. Vereador Luciano, eu também quero parabenizar a sua iniciativa de dar o voto de aplausos à secretária e ao secretário Yuri, secretários de meio ambiente, assim também como venham enaltecer essa questão que o senhor está falando e que nós sabemos que é da semana do meio ambiente. Acho que todos nós aqui temos a nossa preocupação em particular e coletivo pelo meio ambiente e nós temos aqui uma baê rica nos manguezais, rica, tanto de um lado como de outro. Temos uma baê com uma mata extremamente maravilhosa que nós temos aqui, a mata do Xanchém, temos também um açude que está se acabando a cada dia ou quase não existe mais se nós formos até lá. Temos mananciais de rios no bairro do Rio do Meio, no Mário André Aza também, que precisamos ter um olhar mais rigoroso e mais críticos para esse tipo de meio ambiente que existe em nossa cidade e que às vezes eu fico triste porque não se tem o cuidado legal que se deve ter e tem que começar de nós. Eu vejo ali no Rio do Meio, só para encerrar, vereador, eu lhe agradeço muito por essa oportunidade, ali no Rio do Meio fizeram algumas piscinas naturais e dias de semana vão para lá tomar um banho, famílias. Então, nós precisamos parabenizar os secretários, mas também, modesta parte, precisamos também que se vá até em loque, ver esses tipos de situações como nossas matas, nossos marés e nossos rios que existem em nossa cidade. Muito obrigado, senhor. Só para não deixar de concluir, França, antes de dar a palavra, as boas-vindas à vereadora Rovio, família Medeiros, mais uma vez representada aqui na casa, seja bem-vinda, minha amiga. Dou a palavra à vereadora França para encerrar. Obrigada, vossa excelência, pela parte. Parabenizar pelo voto de aplauso, nas votos de aplauso, é realmente quem conhece a postura e o conhecimento da secretária é com muita maestria esse voto de aplauso. Eu poderia até ser coletivo, porque é uma pessoa qual que tem contribuído na área do meio ambiente e não só na questão do meio ambiente, mas dentro das técnicas de conhecimento. Eu tenho passado lá, inclusive hoje faço parte da comissão, junto com a vereadora Dani e é uma pasta de grande responsabilidade para muitos que não ainda não passou a entender a importância do meio ambiente no nosso município. Parabéns, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Tenha todos um bom dia. Convido o vereador pastor José Marva Salles para fazer uso da palavra. Senhor presidente, muito bom dia, bom dia aos internautas. Quero parabenizar a nossa vereadora avó. Deus abençoe a senhora. Tomara que em 2024 essa casa tenha a maioria mulheres. Eu tenho certeza que vai ajudar muito mais nossa cidade. Mas, senhor presidente, eu venho aqui fazer um agradecimento porque quando temos que cobrar, nós subimos nessa tribuna para cobrar. Mas, quando temos que agradecer, nós também temos que subir aqui para agradecer. Quero agradecer nesta manhã o sargento Jair da manutenção porque nós estávamos com um problema ali no PSF da Matinha, na rampa de acesso dos cadeirantes e aí, devido a um problema ali que já estava ali há algum tempo, solicitamos que fosse feita uma obra ali e, graças a Deus, a obra foi feita. Os moradores que frequentam ali aquele PSF agradeceram muito por esse trabalho que foi feito trazendo bem-estar às pessoas que frequentam ali ao PSF. Também eu quero agradecer também a equipe de iluminação aonde a praça dos pneus estava escura e solicitamos a equipe e eles foram lá resolver o problema devido à cobrança dos moradores ali ao redor daquela praça que já estava escura há algum tempo e aí solicitamos e fomos atendidos. Eu venho aqui, senhor presidente, fazer dois requerimentos verbais primeiro ao secretário Von do esporte que tem feito excelente trabalho na nossa cidade aonde, senhor presidente, eu fui chamado essa semana com alguns moradores ali ao redor da praça do Dr. Expedito ali no Jardim Aeroporto rapazes, trabalhadores que jogam seu futebol ali no final da tarde vereador Abel e aí devido à situação precária da iluminação ali, como aquela praça ali agora está aos cuidados da nossa cidade, da prefeitura da nossa cidade. Então, eu venho pedir aqui ao secretário Von juntamente com o Hilton responsável pela iluminação, senhor presidente, que desse atenção especial ali porque os refletores estão apagados e aí todo dia eu passo ali eu vejo ali 30, 40 homens que após o seu dia de trabalho vereador Lenildo eles vão para ali para poder se divertir jogar seu futebol e vem aqui pedir aqui reforçar aqui a colocação do quebra-mola ali na Gustavo Marcial e agradecer também ao secretário Zé Bastinho que fizemos uma solicitação da capinação ali no Jardim Aeroporto e ele mandou a equipe para lá capinou, limpou as ruas estão limpinhas graças a Deus então só tenho que agradecer ou mais seu presidente que Deus abençoe Bahia que Deus abençoe todos nós muito obrigado amém ouvido o vereador Caldo César para fazer uso da palavra bom dia a todos bom dia bom dia seu presidente seu Val Dani bom dia nobres pares público da galeria quero mandar um abraço aqui em nome da irmã de Ró Ró seja bem-vinda viu você nos alegra com sua presença senhor presidente gostaria de fazer aqui dois pedidos verbais a pedido da senhora Sandra Senna presidente da associação comunitária do comercial norte juntamente com todos os sócios eles me pediram que fizesse a solicitação aqui do calçamento da rua José Amado no comercial norte eu não sei se em outros anos fizeram essa solicitação acredito que sim como o senhor mesmo fala pedi todo mundo pede agora consegui tem uma demanda muito grande mas como o pastor falou aqui estou aqui na fé viu pastor que as coisas aconteçam como está acontecendo lógico é só a questão de tempo e também fazer um outro requerimento também no comercial norte a volta do PSF o pessoal lá fez uma reunião lá na associação eu não pude estar presente peço aqui desculpa em público me comprometi de participar da reunião mas infelizmente não teve como mas assim estou aqui fazendo esse requerimento viu vereadora segundo me relataram que fica muito complicado o pessoal que era atendido lá os usuários que eram atendidos lá no comercial norte estão se deslocando lá para o Mário André Asa mas eu espero que a prefeita juntamente com a secretária de saúde tenha já tenha já tenha um estudo a respeito dessa volta aí do PSF aproveitando também eu gostaria de aproveitar meu tempo e usar aqui a respeito da questão da da questão da limpeza das chuvas que está acontecendo em todo o nordeste né em especial em Pernambuco a gente está vendo aí uma tristeza muito grande fica aqui nossos sentimentos os paraibanos eu acredito que todos tenham demanda energia positiva para os pernambucanos infelizmente hoje pela manhã seu Val eu estava assistindo a TV e veio a matéria falando que já tinham morrido 93 e mais de 50 desaparecidos ainda e não tem como a gente não se comover infelizmente o pessoal ali que mora ali próximo a Goiânia estão passando ali uma dificuldade muito grande eu vi as imagens uma tristeza tremenda e trazendo aqui para a nossa situação só um minuto viu vereadora trazendo aqui só para nossa situação estava comentando hoje ali com o Luciano comentei com França também Bahia de certa forma está de parabéns e também isso é fruto muito daqui dos vereadores que a todo momento a cada sessão estão pedindo estão fazendo requerimento de limpeza de ruas de mato como foi dito já foi pedido aqui hoje é a questão das galerias também a secretaria de infraestrutura está de parabéns nem sempre todos são atendidos mas na sua maioria está sendo atendido sim só que a gente está sendo atendido é o bairro do SESI mas fica aqui meu protesto mas eu tenho fé que vai chegar lá no bairro do SESI vai chegar está na Casa Branca e vai chegar no bairro do SESI pedi a São Pedro também que nos ajuda aí diminua um pouquinho essa chuva para que chegue lá no bairro do SESI a operação tapaburaco e dizer também eu até anotei ali foi um ponto de vista meu eu não sou técnico mas nós somos observadores como falou Adriano do Táxi aqui foi até questionado nós somos psicólogos somos agentes funerários somos engenheiros nós somos tudo sem ter o diploma mas tem uma vivência temos assim o olhar carinhoso somos a comunidade a gente sabe onde é que está onde é que tem uma galeria lá entupida a gente sabe onde tem um buraco principalmente quando a gente principalmente no nosso bairro no bairro do SESI eu conheço praticamente como se fosse a palma da minha mão eu conheço um morador que passa dificuldade eu conheço um morador que é enrolão que tem muitos que pede para pedir que é pedido profissional que ele vem só para enganar também do jeito que o pessoal fala mal dos vereadores acontece também o contrário a população tem vereadores que se enrola sim o voto Celeste tem dois minutos para concluir obrigado senhor presidente serei breve do jeito que tem vereadores mal caráter enrolões gente boa também porque não vejo vários aqui muitos vou dizer até todos com boas intenções mas também tem aquelas pessoas que vem nos enganar eu sou vítima quase todos os dias de pessoas que a gente percebe que vem nos enrolar com pedidos absurdos vou dizer assim está aqui até pedido de atestado médico eu não sou médico como é que eu vou dar atestado médico e atestado médico falso é crime a gente sabe disso e a questão da limpeza voltando aqui as galerias realmente a gente percebe as galerias estão limpas outro ponto também a gente tem que aplaudir também a comunidade a população de Bahia a maioria das pessoas hoje tem a consciência que não podem jogar lixo nas ruas hoje a gente percebe isso graças ao fruto das escolas graças aos presidentes de associações graças aos vereadores que aqui sempre estão tocando no assunto e pedindo para que a população não jogue lixo é o netinho falou aqui eu até anotei aqui porque eu tenho de decorar imperativo é assim né Dani nós que somos imperativo a gente tem uma energia muito grande mas também a gente tem a questão da concentração então eu preciso às vezes até os meninos brincam porque eu anoto tanto aí eu estou justificando que é por conta da minha memória que ela não é muito boa apesar da idade né meu presidente a idade já está começando a falhar mas desde pequeno faz um tempinho para o vereador concluir desde menino que eu tenho um problema déficit de memória meu amigo Nildo que o diga né Nildo principalmente quando liga para mim mas é isso mesmo ninguém é perfeito eu tenho minhas dificuldades eu tenho minhas limitações mas eu tenho boa vontade sair como todos os vereadores aqui a gente pensa coletivo mas sim como o Netinho falou da questão da limpeza doméstica estava comentando aqui eu tiro o parabéns para o meu amigo Netinho falou a questão também da chuva que prejudicou a escola só um minutinho Maria do Carmo a gente sabe às vezes que nem sempre a culpa é do município nem sempre é da gestão nem sempre é da população a questão de natureza a gente tem que estar também preparado para trabalhar com isso também no mais agradeço a todos e desculpa pela questão do tempo meu presidente Vossa Excelência vem pouco a tribuna tem crédito convido o vereador Abel Micena para fazer outra palavra mais uma vez cumprimento a todos com um bom dia cumprimento o público da galeria nossos amigos aí César e Neto J Play Lucas Giovanni e os demais meu amigo Perazzo quero parabenizar a todos quero parabenizar a vereadora Rod e Dedeta por estar vindo novamente para essa casa a senhora com certeza irá contribuir muito pela vasta experiência que tem através de sua mãe que sempre contribuiu nesta casa nesta cidade e tenho certeza que a senhora como uma mulher de bem irá contribuir muito também em prol da população baiense como vem fazendo já além do Cris quero aqui senhor presidente desde já parabenizar a equipe de infraestrutura nós nós pedimos ali a questão do viaduto estava todo apagado e já está todo iluminado está todo claro e sendo bom para que transite bem todo mundo ali então parabéns ao secretário Zé Baixinho ao secretário Melch como também quero parabenizar pelo fato de ter retirado os entulhos ali da rua Joaquim Nabuco senhor presidente o que me traz essa tribuna mais uma vez vereador Luciano Cabral é poder compartilhar com os amigos baiense com o povo dessa cidade e aí a vereadora Dani também presenciou uma fala muito forte da técnica de enfermagem a Marta que nós podemos mais uma vez poder vir aqui dizer para a população baiense e para todos que nós tomamos conhecimentos cada vez mais quando nós buscamos isso de que a equipe de fato e aqui não estou querendo confrontar nenhum humildemente eu venho dizer mas é importante relevar o serviço que o SAD vem fazendo em nossa cidade baiense é uma das poucas cidades e Dani ouviu isso também que atende pacientes em seus curativos com alta tecnologia às vezes a gente nem sabe que existe isso mas existem curativos hoje que são de alta tecnologia e baiense é um dos poucos municípios que usa o Urgo Clean da AG esse curativo vereadora França quando se é colocado num ferimento profundo vereador Val ele não agride a pele ao ser retirado e a técnica de enfermagem que vai até os domicílios vereador Emerson para tratar esses pacientes que não tem condições de ir aos PSF vereadora Cleice é uma equipe completa que vai da técnica de enfermagem da pessoa da enfermeira Marta Jéssica Angélica da coordenadora Rana fonodióloga Luciana nutricionista fisioterapeuta e médica essa equipe juntamente com o motorista Silvanildo leva toda essa equipe para os bairros da nossa cidade para atender em domicílio todos aqueles que não tem condições de chegar ao PSF e é muito importante nós ressaltarmos que nós temos esse vício o que é de pouco conhecimento para muitos moradores da cidade de Bahia que eu gostaria de considerar a parte ao vereador a vereadora Dani pode ir logo o vereador Val vai permitir isso obrigado vereador pela parte foi sexta-feira que a gente teve um encontro com o pessoal do SAD inclusive a gente estava até lá no Benjamin Maranhão resolvendo outra demanda e tinha lá o carro o Abel me chamou porque eu também não conhecia esse serviço não conhecia eu achava que não não tinha tinha só dos PSF porque minha avó ela tinha Alzheimer ficou acamada e teve escária e tinha um pessoal que ia na casa para fazer esses cuidados mas o trabalho que o SAD ele faz aqui na cidade é impressionante então assim eu fiquei maravilhada com o atendimento que eles oferecem para a população lá no Mário Andreasa disse que tinha muitos pacientes com feridas de alta complexidade que não pode ser tratada de toda forma e eles praticamente zeraram os pacientes com esse problema de ferida e assim é um trabalho realmente espetacular eu acho que todos os vereadores deveriam passar lá para conhecer conhecer a equipe e fortalecer o trabalho deles e divulgar principalmente porque é um trabalho tão maravilhoso que a gente pelo menos eu não tinha conhecimento então assim está de parabéns toda a equipe do SAD Marta o motorista assim que são pessoas maravilhosas eu tenho certeza que todo mundo aqui vai ser recebido muito bem lá obrigado vereador muito bem vereador eu não concedo a parte ao vereador Val presidente obrigado vereador obrigado pela pelo porcê estar parabenizando esse pessoal aí eu também conheço o serviço do SAD e conheço uma amiga minha que é nossa amiga também é Marta ela tem um serviço brilhante ela trata os pacientes como se fosse uma pessoa da família ela não tem distinção não parabenizá-la aqui pelo trato como ela trata as pessoas e a a dedicação parabéns Marta e toda a sua equipe obrigado verdade vereador ela trata os pacientes de forma humanizada essa é a diferença Lenildo quando se tem um profissional que tem um amor pelo que se faz e a diferença por aqui vossa excelência tem dois minutos para terminar sim senhor inclusive em março de 2021 o SAD ainda não era implantado aqui no nosso município inclusive foi uma das nossas campanhas uma das nossas propostas de campanha na época de campanha e a gente fez uma implantação sugeriu a prefeita nossa prefeita Luciene num momento nenhum o intuito viu Abel foi falar mal da saúde e a gente tem muito carinho e respeito por ela mas sim de reforçar a implantação no município que não tinha esse serviço foi plantado no final do ano passado e realmente não havia divulgação e eu peço assim até desculpas porque quando a gente foi olhar no Senes dia 23 não estava constando mas aí depois de muitas pesquisas a gente visualizou que estava implantado na policlínica e é um serviço maravilhoso e melhor ainda custeado pelo governo federal então que bom que a população ganhou e eu fico muito feliz por isso vereadora Cleice eu acredito que o seu discurso a sua discussão em trazer para a tribuna engrandeceu mais ainda o SAD porque era de pouco conhecimento da população então não se desculpe pelo contrário nós parabenizando pela senhora ter trazido para casa essa discussão naquele dia e hoje o SAD atende é para atender o programa cerca de 60 pacientes atende mais de 80 pacientes e já está em fila de espera quase 20 pacientes então parabéns a toda a equipe do SAD parabéns a Secretaria de Saúde e a Prefeita Luciene Gomes por ter tido essa sensibilidade de trazer o SAD para a nossa cidade muito obrigado senhor presidente convido a vereadora Rod Dedeta para fazer uso da palavra excelentíssimo senhor presidente meu amigo Noquinha nobres pares da mesa nobres vereadores amigos para mim é uma honra voltar a esta casa para que possamos juntos lutar em prol de melhorias para o nosso povo podem contar comigo contem com Rod Dedeta vim vou aproveitar cada minuto para lutar com garra determinação compromisso e responsabilidade assim como tenho atuado em qualquer local de trabalho que eu chego aqui também é outro local de trabalho e assim estaremos juntos ainda cumprimento a galeria onde eu conto carinhosamente com alguns colegas de trabalhos do nosso dia a dia em luta em prol da causa da criança com deficiência conto com familiares nosso aqui amigo netinho representando minha tia cocota toda a família meu esposo neto meu cunhado César os gêmeos do Rio do Meio Moca minha irmã então representando aí um pouquinho toda a equipe aí em nome aí tio Dida que foi o nosso presidente da Câmara passou por esta casa e também foi presidente da Câmara então este grupo aí veio carinhosamente das boas-vindas a Rod Dedeta a vereadora que neste momento a partir de hoje tem uma nova missão quero desde já expressar a minha felicidade em assumir este cargo me comprometo quero dizer que vocês terão sim uma vereadora comprometida vamos ter aqui fortalecimento venham só reforçar todo o trabalho já dessa casa legislativa em prol da educação tenham a certeza que terão aqui uma vereadora que vai falar sim de causas sobre o autismo pois é uma demanda que eu tenho dia a dia no meu trabalho nós precisamos avançar e muito eu tenho conseguido avanços a sensibilidade da prefeita Luciene em prol desta causa mas precisamos avançar ainda mais contamos com a parceria o apoio da prefeita e dessa casa legislativa nós iremos sim avançar ainda mais ainda quero agradecer honrosamente ao vereador Adriano Dutax pela oportunidade concedida como também a prefeita Luciene assumirei como já falei com muito compromisso desejo sucesso e sabedoria nesta nova missão que o nosso amigo Adriano Dutax assume a frente da secretaria de articulação política do nosso município tenho certeza que com as habilidades que ele possui que nós conhecemos gosta do diálogo da reflexão com certeza são habilidades fortes para o desenvolvimento de um bom trabalho desejo sucesso e foi uma escolha sábia da prefeita Luciene ainda quero agradecer e aqui registrar toda a minha gratidão e o meu reconhecimento hoje ao sair de casa fui até a casa da minha mãe pedi a sua bênção e ela me abençoou quero dizer que a vereadora Dedeta que por esta casa aqui passou deixando história na cidade de Baer como a única mulher até hoje a única mulher eleita quatro vezes consecutivas e saiu deixando a história bonita limpa e mostrando a força e a garra da mulher é por isso que eu venho que nós possamos estar fortalecidas as mulheres também junto com os homens desta casa os nobres vereadores mas a vereadora França Cleice vereadora Dani estamos juntas vamos avançar esta casa tem um grande potencial e juntos trabalhando em prol do nosso povo nós vamos com certeza chegar naqueles que mais precisam concluo com gratidão a Deus poderia escolher qualquer frase filosófica que também faria muito sentido mas eu escolhi Isaías 41.10 que diz assim não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te esforço eu te sustento eu te ajudo com a destra da minha justiça então se nós sabemos o que estamos fazendo que estamos lutando pelo pau da nossa cidade então ele já está dizendo ele vai conosco então que sirva de fortalecimento para a nossa missão de legislador na cidade de Bahia quero ainda aqui quebrar o protocolo senhor presidente e pedir que todos nós em prol em solidariedade as vítimas da cidade de Recife Pernambuco onde tem diversas mortes familiares perdidos perderam suas casas mais de 5 mil desabrigados hoje nós não nos encontramos nessa situação mas nós temos amigos irmãos em nosso estado vizinho que hoje eu solicito peço aqui que todos com muito respeito façamos todos de pé um minuto de silêncio em prol das vítimas das chuvas de Pernambuco por favor senhor presidente me lembrei da grande dedeta a partir de agora estou contando a lei oito e a a Obrigado. Obrigada a todos, que nós possamos colaborar de alguma forma e chegar mais juntos daqueles que mais precisam. Que Deus abençoe a todos. Bem, convido o vereador Emerson Caminhoneiro para fazer uso da palavra. Obrigado. Obrigado a todos os colaboradores dessa casa. Quero deixar meu bom dia e cumprimentar a todos. E, senhor presidente, hoje eu venho apresentar aqui um requerimento à Secretaria de Infraestrutura. Sabemos que vai ser uma missão muito grande organizar essas ruas que foram danificadas pelas fortes chuvas nos últimos dias. E a previsão de um pouco mais de chuva. Mas venho aqui, através desse requerimento, solicitar a Secretaria de Infraestrutura, que venha andar uma organizada na rua Benjamin Maranhão, tapando alguns buracos lá, porque está impossibilitado o tráfego de carros e motos nessa rua, onde os moradores estão todos prejudicados. Então, há uma reivindicação também daqueles moradores que me procuraram para que esse problema seja solucionado o mais rápido possível. E venho também apresentar aqui, Mário Andreasa, é, rua Benjamin Maranhão, no Mário Andreasa. Está aqui escrito tudo direitinho, não? E venho aqui apresentar também mais um projeto de lei, que é o projeto 44, barra 2022, que dispõe sobre a nulidade de nomeação ou contratação para cargos e empregos públicos no município de Bahia, de pessoas condenadas por crime sexual contra criança ou adolescente e adotam dos providências. Então, eu vejo que isso é um projeto bastante importante para que o município não venha contratar nenhum criminoso que foi condenado por esses crimes. Sabemos que, a partir do momento que as pessoas que foram condenadas por esses crimes, elas são contratadas em escola ou qualquer repartição pública, vai estar colocando ali em risco a vida de crianças, que estão muitas das vezes ali, no dia a dia, diretamente com essas pessoas. Então, quero aqui apresentar mais esse projeto e conto aí com o apoio dos novos pares. Sem mais, senhor presidente, agradeço. Convido o vereador Betil, da RS, para fazê-los a palavra. Senhor presidente, bom dia mais uma vez. Senhor secretário, pares, público da galeria, nosso amigo Giovanni, Dida, Perazo. Senhor presidente, eu venho aqui mais uma vez, batendo a mesma tecla, que é a questão da mudança da lei orgânica. A relatora do parecer, ela diz aqui que o projeto de emenda da lei orgânica pretende trazer de volta à Câmara Municipal de Bahia o voto secreto. Pretende não, vereadora, a senhora tem que mudar o regimento, porque ele fala no seu artigo 25, no seu artigo 25, no parágrafo segundo, do inciso da linha C, em toda votação secreta, está aqui no regimento interno. Eu acho que quem está ali ajudando a redigir seus pareceres, não tem o imenso conhecimento do regimento interno da nossa casa. Mas também, no seu artigo 151, do regimento interno, vereadora, eu posso perder a votação. Agora, a inconstitucionalidade e admissibilidade da mudança da lei orgânica não é justificada no seu parecer. O seu artigo 151 tem assim, dos processos de votação, artigo 151, o processo de votação se dão simbólico, nominal e secreto. Por isso que não tem nada que diga que é inconstitucional. Mas mesmo assim, vereadora, é bom que a senhora leia mais o regimento da casa e no seu artigo das propostas de emenda à lei orgânica, artigo 168, vereadora, está aqui. Proposta de emenda à lei orgânica é a proposição destinada a modificar, suprimir ou acrescentar dispositivo à lei orgânica do município. Seu parágrafo 1º, a Câmara apreciará a proposta de lei emenda à lei orgânica apresentada no seu inciso 1º, por um terço dos vereadores, tinha oito assinaturas, então ela é admissível e é constitucional. Eu quero dizer à vossa excelência que estarei mandando para o meu parecer, para dar um parecer jurídico à procuradoria desta casa, de modo oficial, para que eu remeta à justiça, para que o seu ato seja tornado nulo, porque de inconstitucionalidade, de admissibilidade, de transparência, aqui não tem nada. Ainda mais, vereadora, que vossa excelência cita aqui no seu parecer o artigo 37 da Constituição Federal, tendo em vista que mantém o voto secreto às eleições da mesa diretora para o 1º bienio e impõe o voto aberto das eleições da mesa diretora do 2º bienio. Ninguém falou, a senhora viu, vereadora, alguma coisa falando de eleição de mesa aqui? Era simplesmente a mudança da lei orgânica no seu tempo, no seu período de inscrição de chapa. Está escrito aqui. A lei é clara. Arranje. Presidente, precisamos ter uma aula aqui do professor Raimundo, porque o regimento está sendo rasgado, senhor presidente, e eu respeito porque é pela maioria. Mas como disse já o escritor Nelson Rodrigues, toda unanimidade não precisa pensar. Então, senhor presidente, eu estou perdi, de cabeça erguida, consciente, que o projeto de lei assinado por oito vereadores, vereador Luciano de Paxon, Jefferson Oliveira, Caldo Sese, eu, vereador Val, Dani, estava totalmente constitucional. Estava totalmente constitucional. Logo, senhor presidente, a comissão de constituição e justiça, vereador Caldo, ele tem simplesmente, tão somente, a função de analisar os projetos de lei, as proposituras, a mudança da lei orgânica, mas ele só pode dizer que ela é constitucional, tem admissibilidade, ou não, ou é inconstitucional. Não, um parecer pequeníssimo desse aqui, falando no seu... O excelência tem dois minutos. Aí é que tem aqui, ó, além disso, a proposta fere o princípio da legalidade, também positivado no artigo 37 do capítulo... Sabe o que fala o artigo 37 da Constituição Federal? Nobre Espário. Da questão administrativa. Nada a ver com o que estava sendo dito. Ou seja, esse parecer é pequeno, não tem fundamento jurídico. Desculpa, senhora vereadora, com todo o respeito que tem a vossa excelência. Eu acho que quem está ali ajudando a fazer parecer, ele precisa voltar para as aulas. Por isso, eu vou pedir um parecer oficial. Quero que, vossa excelência, o presidente desta casa, encaminhe a procuradoria, um parecer oficial, para que eu possa remeter este ato de absurdo para a justiça e ela analisará os fatos. muito obrigado, senhor presidente. Ouvido, vereador, Mildo da Casa Branca, para fazer uso da palavra. Bom dia, mais uma vez, senhor presidente. Gostaria de pedir atenção no plenário, senão a gente não consegue fazer a fala aqui, por gentileza. Começa minha fala hoje com enorme satisfação, falando de uma jovem do bairro do SESI, tem 12 anos, que é Ana Beatriz Serafim da Silva. Digo só para os senhores e para as senhoras, gravem bem esse nome, que a gente ainda vai ver essa menina, acredito eu, na Seleção Brasileira de Natação. Essa menina conseguiu um feito de grande relevância recentemente, além de tantas medalhas que ela já vem ganhando, ela conseguiu bater o índice nacional na categoria infantil dos dentes metros peitos. A quem não conhece a modalidade, o nado peito é um dos nados mais difíceis de serem executados e de grande complexidade. E ela conseguiu bater esse índice reduzindo em cinco segundos o índice nacional anterior. Então, gravem bem esse nome, Ana Beatriz, por isso que eu vou estar aqui pedindo de forma verbal um voto de aplauso para ela. Então, eu conto com a aprovação dos nobres pares. Tem, inclusive, aqui o vídeo ao qual ela ganhou a medalha, um videozinho de três minutos. Então, dentro do meu tempo, a gente vai conseguir apresentar aqui. E ela vai liderar aí de ponta a ponta, como vocês vão ver. Por isso que eu peço a atenção de todos para que a gente possa estar assistindo esse vídeo juntos, porque é um talento da nossa cidade e ela tem defendido nossa cidade no circuito nacional. Então, volto a dizer, gravem bem esse nome, porque tenho certeza que logo mais ela vai estar trazendo ainda mais felicidade para todos nós. Então, eu peço a quem está cuidando da mídia, da câmera, que possa estar reproduzindo o vídeo. Isso. Não sei se está dando para vocês verem, mas ela está na raia dois, no canto da tela esquerda, mais à frente lá. Mais à frente lá. Do lado esquerdo da tela. Essa competição acontece em Salvador. Ofeito. Vem cá. Diz nada. Mais do lado esquerdo. Não sei se está dando para vocês, mas um minuto. Pronto, ela é aquela que está bem lá na frente já. Podia, ela é aquela que está bem lá na frente já que está bem lá. . 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 Pronto, e agora ela acabou de ganhar a medalha Ela fez uma redução de 5 segundos Como eu falei, o índice anterior era de 3 minutos e 8 segundos Ela conseguiu fazer em 3 minutos e 3 segundos E eu ressalvo aqui os parabéns para toda a família Em especial o pai dela, Arimatea Que é um cidadão, mora lá na rua do vereador Caldo Sese Vai levar ela de carro todos os dias para treinar em João Pessoa Não recebe atualmente suporte nenhum Não tem nenhum patrocinador oficial Depende muito de algumas ajudas que a gente dá Para combustível, para competição, para outra Já irei finalizar, seu presidente Você do tempo com o vereador líder Então por isso que eu ressalvo aqui esses parabéns para Arimatea, seu pai Que inclusive ela já recebeu elogios, Dani Da secretária nacional de esporte, educação e inclusão social Fabíola Molina Que para quem não conhece, Fabíola Molina já foi nadadora olímpica Então temos muitos talentos aqui na cidade Só falta a gente olhar com a atenção que eles merecem Por isso que eu peço aqui hoje esse voto de aplauso Para essa jovem que tenho certeza que lá na frente Com certeza ela vai estar, se Deus quiser, na seleção brasileira E trazendo medalha não só para a cidade de Bahia Mas para o nosso país Então sem mais para o momento Eu agradeço a atenção de todos Não havendo mais oradores, declare-se ação Nessa casa o público em nós Nessa casa o cidadão é rei É a casa da demonstração e aqui não dá pra vir a lei Nessa casa o público em nós Nessa casa o cidadão é rei É a casa da demonstração e aqui não dá pra vir a lei É a casa da demonstração e aqui não dá pra vir a lei É a casa da demonstração e aqui não dá pra vir a lei É a casa da demonstração e aqui não dá pra vir a lei Obrigado Obrigado.